Gastronomia aqui no Balanço Geral, é hora de conversar com gente inteligente que confiou e teve coragem de investir em Santa Catarina e tem uma carreira de sucesso. É hora de BG Gourmet. Olha que vista sensacional da nossa beira Mar Norte. A gente veio no prédio mais alto da cidade, não foi à toa não, porque é bem aqui que a gente vai fazer um BG Gourmet diferente hoje. Um encontro com um dos grandes empreendedores do Brasil e de Santa Catarina, que tem um dos negócios mais bem sucedidos aqui de Santa Catarina e que fica exatamente nesse ponto com essa vista sensacional. Vem cá! Tá aqui ele, Peterson Ungaretti. Cara, obrigado por receber a gente aqui. A gente mudou um pouco a dinâmica hoje do BG Gourmet, vai falar de sushi, mas também vai falar da história desse cara que veio pra vencer. Inicialmente você começou com moda, não tinha nada a ver com balada, nem com restaurante. Em que momento mudou essa sua trajetória? Eu morava em Balneário Camburu, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou gaúcho. Sou gaúcho. Vim com 10 anos pra Santa Catarina, morando em Balneário Camburu, faculdade Itajaí e tal. Lá comecei com um negócio de moda, tivemos um crescimento rápido na época e foi aí que eu vim pra Florianópolis. A gente abriu uma loja na Avenida Bocaiúva aqui, Autêntic, e na sequência abrimos no Shopping Guatemi e na sequência a gente acabou vendendo pra um grupo de moda da época e saímos do negócio. Esses pratos aqui são comidos frios, né? E o engraçado, Peterson, é que esse aqui, por exemplo, lembra uma puleta. Esse aqui é quentinho. É, mas é um crispe de arroz. É um arroz japonês, fica quadradinho, eles fritam assim. Você dá pitaco na cozinha aqui? Como é que é? Não. Não? O chefe Kim, Emerson Kim, né? É o que comanda. É o que comanda a cozinha, é o nosso, hoje, o nosso chefe executivo. Cara, é muito difícil dar pitaco, né? Primeiro que é uma cozinha oriental, não é a nossa cultura e tal. E outra que, pô, tendo um chefe desse, não tem como tu dar muito pitaco, né? Tudo que ele faz é maravilhoso e hoje muito bem representado aqui também pelo nosso subchefe, que é o chefe Gilmar, né? Então, detalhe interessante, eu toquei nessa história porque muita gente vem pra cá justamente com essa veia empreendedora e com ideias que trouxeram, inclusive, de outros países e que funcionam em Santa Catarina. Você acha que o nosso estado aqui, a Santa Catarina, tem essa abertura? Porque muita gente vem pra cá buscar exatamente isso, né? Cara, é difícil como em qualquer lugar do Brasil, né? É uma cidade, a gente ainda sofre bastante com a sazonalidade e a gente, embora a gente trabalha com, muito com o turismo aqui, né? Tem todo fim de semana gente vindo do Brasil inteiro pro The Roof, a gente tá bem localizado aqui no centro da cidade, temos um hotel embaixo, que é, acredito que o maior hotel da cidade hoje e ajuda muita gente, mas é, tem as nossas dificuldades do dia a dia, como qualquer negócio. O que a gente faz aqui é um trabalho de alta gastronomia, né? Então, a gente tem um serviço diferenciado, uma qualidade diferenciada. Acho que se o cara hoje botar amor no negócio, cuidar do negócio de verdade, tá aí o segredo, né? Você já quebrou a cara? Já. Te ajudou nesse processo? Com certeza. Porque muita gente acha que cai no colo, né? Todo mundo, cara. Já quebrei a cara algumas vezes, né? E graças a Deus essa balança tá positiva, né, cara? Vamos preparar esse salmão karachi que é lindo e é gostoso. É, esse é o cara, Gilmar Kel dos Santos, nosso chefe aqui que vai preparar esse salmão sensacional. Chefe, que prazer, hein? Prazer é todo meu. Quanto tempo de estrada? Já fazem sete anos que tô trabalhando aí com sushi. Como é que faz pra montar esse salmão? Esse salmão, ele é um prato selado, ele é uma base de uma mostarda japonesa, é uma fusão, feita com saladas de papel, que são finas fatias de legumes cortadas. Depois dessa aula, desse preparo desse prato que é, sem dúvida, um dos mais bonitos da nossa cidade, volto a conversar aqui com o Peterson. É o seguinte, essa história de conciliar um local que é paradisíaco, como a nossa cidade, um visual incrível como esse, pratos diferenciados, é o grande segredo do sucesso? Ou você acha que há outros elementos que precisam ser inseridos nessa história? Um complementa o outro, né? No nosso caso, não adianta a gente estar num lugar desse e não ter qualidade no serviço, na comida, exatamente. Antes de encerrar, eu sempre faço uma brincadeira com quem participa comigo do VG Gourmet, que é um pinga-fogo. Eu digo uma palavra e você vai falar o que vem na cabeça. Pode ser? Rapaz, vamos lá. Sushi. Blackship. Empreendedorismo. Tá no sangue. Casamento. Muito bom. Futuro. Próspero. Florianópolis. Ah, é o paraíso. Santa Catarina. É o lugar onde eu escolhi para viver, né? Filhos. Virão. Tá vendo? Ajudei a esposa por tabela aqui. Cara, foi um prazer estar contigo aqui. Muito legal. Valeu, cara. Mais sucesso ainda. Prazerzão aí te receber, viu? Você merece, com certeza. Obrigado por receber a gente. Muito legal receber vocês aí e fazer parte desse programa tão bacana. Legal. Vamos que vamos. Provar, né? Vamos lá. Vamos comer agora. 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 Vamos comer agora.